Para uma matéria lá de Paranaíba, meu querido Alex vem trazendo informações sobre a dose adicional a profissionais de saúde e idosos que também já começa a ser aplicada lá na cidade, vamos ver. Bom dia, Rude, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora e profissionais da área de saúde de Paranaíba que tomaram a segunda dose de vacina contra a Covid-19 há pelo menos seis meses, já podem tomar uma dose adicional de vacina. O anúncio foi feito pelo coordenador de imunização Celso Costa. Médicos, enfermeiros, atendentes, servidores das unidades de saúde e também hospitais aqui do município, todos estão aptos a receber essa dose de reforço da vacina. Os profissionais da área de saúde devem reforçar a vacinação porque atuam diretamente na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Além dos profissionais da área de saúde, a dose adicional de vacina contra a Covid-19 também começou a ser aplicada em idosos acima de 60 anos. A terceira dose tem sido aplicada nos grupos mais vulneráveis. No caso de idosos, a proteção tem diminuído após o período de seis meses e, por isso, a necessidade de uma dose adicional para a proteção. Segundo Celso Costa, mais de dois mil idosos já receberam a terceira dose da vacina. Porém, há ainda um contingente de nove mil idosos a ser vacinado com a dose de reforço, mas a procura ainda é muito baixa nos postos de saúde aqui do nosso município. Já por outro lado, Celso Costa também reforçou que, apesar de não haver decreto municipal que limite a movimentação da população e a realização de eventos, as medidas de biossegurança permanecem. E Paranaíba também segue as recomendações da Secretaria de Estado de Saúde, como a importância de continuar com o uso de máscara, distanciamento entre pessoas e também o número de participantes em eventos.